O Dudu, saiu o Palmeiras Cleiton Xavier Passa pela esquerda, recebe Egídio Dudu encostou, Egídio fez a passe Barros, que bola dele, por dentro Cleiton Xavier de pé direito Gol Do Palmeiras A torcida canta e vibra Egídio, que bola do Lucas Barrios A chegada de Cleiton Xavier De pé direito pra definição Por todos os ângulos pra você curtir O gol do Palmeiras Ali do meio campo Gabriel consertando, assistindo o jogo no canal, campeão Fabrício Joga do Leandro Damião Tá na área, pra definição de pé esquerdo Gol Do Cruzeiro Leandro Damião No recomeço do jogo Aos 4 minutos do segundo tempo A bola do Fabrício perfeita Pra Leandro Damião Por todos os ângulos pra você curtir O pé esquerdo do Damião funcionando Pegou muito bem na bola O Fernando Pras foi Não achou O Cruzeiro empata o jogo Um para o Cruzeiro Leandro Damião Um Palmeiras Dudu Gol Do Palmeiras Rafael Marques O torcedor do Palmeiras Canta e vibra A bola sobra pro Zé Roberto Com categoria Domina Faz o giro pro Dudu Dudu faz a inversão De cabeça Rafael Marques Por todos os ângulos Pra você curtir Dudu com Rafael Marques Que usa a cabeça e marca Aos 17 minutos do segundo tempo Rafael Marques O Palmeiras volta a ter a vantagem Palmeiras 2 Cruzeiro 1 E essa participação do Rafael Marques Que a gente tanto cobra Às vezes você tem um jogador como o Barrios É ótimo É um jogador diferenciado Mas você não precisa jogar toda a bola nele E com ele em campo O Palmeiras às vezes parece condicionado A toda jogada de ataque Tem que passar ou terminar Nos pés do Barrios Tchau 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 E aí